Então, aqui o detalhe da peça pra vocês, ó, eu vou dando continuidade com a cola de silicone, gosto sempre de tá mostrando. A cola de silicone, ela já tem embalagem menor, tá? Essa embalagem aqui é de 100 gramas, já tem embalagem de 60 também. Vou mostrar aqui pra vocês também como eu fiz o corte do bico aplicador aqui, ó, na diagonal, tá? Na hora de cortar, eu corto na diagonal. Dessa forma, eu consigo encostar a pontinha na peça. Vocês vão pegar um pega-estraso, ou então vão molhar a ponta de um palitinho na cola de silicone, ou na cola branca, né? E vão vir fazendo a aplicação. Na pedraria, tomar cuidado pra que o fundo fique limpo, né? E que não traga prejuízo aí pro seu trabalho. E aí 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 Então, tá muito bonito esse trabalho. E aí Aqui no vídeo, não dá pra vocês verem, mas essa pedrinha, ela é furta-cor, em tons de rosa, e ela combina com esse, essa decupagem aqui, fica refletindo um brilho rosado, furta-cor, muito, muito lindo. Então, a composição fica bastante bonita, e o acabamento da peça também. O blister que eu usei, ó, é esse blisterzinho aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.